Hoje aqui com os nossos especialistas, né, conversando sobre o que você pediu, a doença do Alzheimer, né? Algo que a gente tem que não ficar preocupado, mas que a gente tem que cuidar. É praticamente uma doença que a vida moderna acelera ou traz aí a possibilidade de maior incidência. A gente já viu aqui que a questão hereditária é uma parcela pequena da doença e a outra parcela, ela é decorrente mesmo da vida, né, de cuidado com a saúde. E olha que cuidados básicos, né, alimentação, exercício, ocupar a mente, né, fazer essa mente funcionar. O pessoal quer saber aqui o seguinte, eu vou fazer então aí uma bateriazinha com vocês, tá? Existe alguma medicação que retarde o avanço da doença ou a perda da memória? Existem medicações, né, que, quer dizer, se eu fosse dividir, eu dividiria um tratamento, um bloco que trata as alterações comportamentais. Então, é a depressão, é a agitação, é a dificuldade de sono, que tem até mais a ver com a psiquiatria. E um bloco que faz essa intervenção de lentificação do curso evolutivo. E medicações especificamente utilizadas e que variam muito em função do estágio da doença, leve, moderado, grave. A gente tem um arsenal aí que pode ser utilizado justamente para essa situação. Já que tem um padrão comum da doença, é possível um remédio que ele foi muito eficiente para, por exemplo, o pai? A mãe pode usar também? É, isso tem que, cada caso tem que ser avaliado individualmente, né, porque muitas vezes essas medicações, elas têm contraindicações, né. Então, o fato de ter funcionado para o pai não significa que vá funcionar para o parente, porque eventualmente você pode esbarrar em algum tipo de contraindicação, ou eventualmente algum tipo de intolerância, né. E é uma coisa interessante, é o seguinte, todo Alzheimer é uma demência, mas nem toda demência é Alzheimer. Então, pode ser que o pai tenha uma doença de Alzheimer, mas pode ser que a outra pessoa da família tenha um outro tipo de demência, que pode não se favorecer daquela medicação que foi selecionada para aquele caso especificamente, né. Então, é importante ter isso em mente também. E aí o pessoal quer saber o que é demência. Demência é loucura? Não, não significa loucura. Demência é um termo médico, né, que significa um grupo de condições que afetam primariamente as funções cognitivas. O que são funções cognitivas? É tudo aquilo que a gente aprendeu durante a vida, né. Meu comportamento, minha memória, minha capacidade de ler, de escrever, de me socializar. Então, essas condições, elas afetam de formas diferentes as funções cognitivas. Dentre as causas de demência, a principal causa é a doença de Alzheimer, cerca de metade dos casos. A segunda causa seria a doença de Alzheimer associada às condições vasculares, o que nós chamamos de demência mista, né. A terceira causa são as doenças vasculares mesmo, os acidentes vasculares cerebrais, as doenças de pequenos vasos cerebrais. E, numa outra lista de outras condições, representam em torno de 15 a 20% dos casos, existem condições um pouco mais raras, mas que devem ser avaliadas pelo neurologista e pelo psiquiatra. Lembrar que existem causas reversíveis de demência. Então, toda vez que você está avaliando um paciente sobre a possibilidade dele ter a doença de Alzheimer, o médico, ele deve perseguir de forma bastante sistemática as condições que podem ser reversíveis. Por exemplo, deficiência de vitamina, hipotiroidismo, existem, o idoso, muito comumente ele cai, eventualmente bate a cabeça, ele pode fazer hematomas cerebrais, hematoma subdural crônico, existem condições conhecidas como hidrocefalismo, ou seja, existe uma lista de condições que devem ser avaliadas e que muitas vezes são reversíveis. A maior felicidade de um psiquiatra ou de um neurologista é quando encontra uma condição dessa, você é capaz de reverter, né. É muito gratificante. Portanto, demência não é loucura, né, que é a pergunta aqui colocada também, e tem a pergunta se Alzheimer é demência, você já respondeu, né. Eu estou aqui rindo e imaginando, porque essa associação de demência com loucura, dentro da história da psiquiatria, a esquizofrenia, ela em algum momento foi nomeada como uma demência precoce. Então, existe, eu acho que uma raiz, né, talvez até no inconsciente coletivo, que associa, agora, a demência com a loucura. Não é incomum que um paciente, num processo demencial, ele seja visto como um paciente que enlouqueceu, né. E aquele idoso que até então tinha um funcionamento normal e passou a xingar, passou a mexer com as meninas da vizinhança, né, passou a ter um comportamento fora do padrão normal. Como se estivesse, como se estivesse enlouquecido, né, mas não é um enlouquecimento primário, né, é uma manifestação secundária a um processo demencial que está acontecendo. Isso é muito importante, né, Leonardo, porque um dos aspectos do tratamento, dos cuidados do paciente com doença de Alzheimer, é a família entender que essas atitudes, elas não estão acontecendo o que o paciente quer. Não são voluntários, não são voluntários, ele está fazendo de propósito, né. Ele está fazendo isso porque está passando por um processo de doença e muitas vezes a atitude da família, que não entende essa diferença, às vezes é confrontar, né, é tentar, e isso muitas vezes até piora. Confrontar, brigar, limitar com o paciente, prender muitas vezes o paciente, né. Às vezes a família chega e diz, doutor, qual a melhor maneira de lidar com a situação, né, e eu sempre falo assim, olha, tenta fazer tudo que não seja um enfrentamento frontal, né, assim. Se ele tem uma história e que ele está acreditando naquela história, tenta sair pela tangente, tenta contornar de uma maneira, né, você não vai dar força para isso, mas você não precisa também convencê-lo de que isso não está acontecendo, né. É muito comum que esses pacientes tenham delírios, né, delírios de ciúme, delírios de roubo, né, então aquele vovozinho que pegou o salário, guardou no lugar, perdeu, não lembra onde, e acha, tem certeza que alguém roubou ele. Então, são, e persecutórios, né, então tem delírios que são grupos de delírios comuns aos idosos que estão passando por essas situações. E esse tipo de delírio, ele não adianta confrontar. É uma ideia convicta. É uma ideia convicta. A pessoa tem uma convicção e aquilo dali não tem como ser removido. Não tem. Então, precisa de uma, existem várias estratégias, uma das estratégias é justamente o que você citou, né, né, procurar, é, obviamente, o médico vai... Sim, medicar, né, medicar para aquilo, mas quando acontece, a pessoa não tem uma atitude de confrontação, né. Como lidar com essa questão da sexualidade exacerbada da pessoa com Alzheimer? É, eu acho que é importante, assim, o idoso, o sexo na terceira idade é alguma coisa normal, né, acho que tem, mas existem cenários onde a sexualidade, ela é uma coisa viável e outros não, né. Então, eventualmente você tem um idoso que tem um padrão de sempre ter sido uma pessoa comedida, pacata e que de repente começa a falar obscenidades, palavrões, né, a ter uma conduta. E isso é uma coisa que não diz respeito à biografia daquela pessoa, né, então todos esses comportamentos, uma vez identificados, eles precisam ser medicados e existem medicações dentro do leque de opções de medicações psicotrópicas que dão conta dessa hipersexualidade. Exato. O sistema imunológico de uma pessoa com Alzheimer, ele fica comprometido? É, ele não fica comprometido primariamente pela doença, ou seja, a doença ela não afeta o sistema imunológico de forma primária, mas existem complicações eventualmente associadas à doença, por exemplo, o emagrecimento, né, pode levar a uma perda da capacidade de combater determinados agentes. Os distúrbios da deglutição, eles têm que ser muito bem avaliados, porque uma das principais complicações da doença de Alzheimer são as pneumonia por aspiração. E isso tem que ser muito bem visto, e intervenções, por exemplo, com fonoaudiólogos, fonoterapia, uma terapia voltada especificamente para a deglutição, previne essas complicações infecciosas, principalmente a pneumonia. Como se diz em geral, quer dizer, o Alzheimer, ele não mata. O que mata são as complicações decorrentes, né, da própria evolução da doença, né, a pessoa mais debilitada, que anda com mais dificuldade, de repente cai, quebra o colo do feno, passa a ficar acamado, porque fica muito acamado, faz ferida no corpo, faz uma pneumonia. Então, na verdade, são as complicações decorrentes da doença que, em algum momento, elevam muito mais a uma taxa de óbito, né, do que propriamente a doença em si. E você tocou num ponto fundamental, porque a maioria dessas complicações, elas são prevenidas. São prevenidas. Você tem como estabelecer, então, por exemplo, o paciente que já tem algum grau de limitação, ele deve ter um cuidador, por exemplo, do lado dele, para quando ele se levantar à noite, para ter alguém, tem alguém do lado dele. Não deve ir sozinho, né, por exemplo, evitar medicações que cedem excessivamente os pacientes à noite, né, porque elas aumentam o risco de quedas. Então, muitas vezes a família conversa, fala, ele está dormindo só 4 horas, eu queria que ele dormisse mais. Olha só, não vale a pena fazer o que ele durma 8 horas, 6 horas, porque para fazer isso, a gente vai ter que dar um remédio que mexe com equilíbrio, que atrapalha os reflexos de postura e aumenta o risco de quedas. Então, essas condições... Às vezes, no consultório, o que eu faço, pegar um idoso que está muito medicado, é simplesmente diminuir bastante as medicações que ele está usando. Só isso, às vezes, já ajuda muito, né, porque a medicação no idoso, mais importante do que o efeito terapêutico, é o efeito... Adverso. Adverso. Exatamente. Que, para o idoso, é muito mais importante você saber aquilo que o remédio pode provocar de efeito colateral, até para poder manejar isso com segurança. E existem remédios que pioram a parte cognitiva, pioram a memória, né? São sedativos, por exemplo... O estarja preta, por exemplo, as pessoas hoje aí, o Rivotril, o remédio dos mais vendidos, né, o Conazepam, os menos diazepínicos utilizados de maneira incorreta, né? Não estou falando do uso, mas estou falando do uso inadequado, sem supervisão médica. Isso pode ter um efeito, na média e longo prazo, de prejuízo da capacidade de memória, de concentração. Alimentos e exercícios podem ajudar? Quais? Quais alimentos e quais exercícios? Quais alimentos ajudam de forma fundamental, crucial. Ou seja, todo paciente que tem qualquer condição neurológica, psiquiátrica, especificamente nós estamos falando aqui sobre doença de Alzheimer, ele se beneficia de atividade física. O que eu costumo falar para os pacientes, né, no consultório? É... a capacidade aeróbica, a sua capacidade... de andar, né, ela é fundamental. Isso depende de atividade diária. Mesmo pessoas jovens, quando estão descondicionadas, às vezes elas perdem o desempenho no emprego, perdem... Então, imagina um idoso que está sob um processo de doença, que eventualmente está medicado. Então, ele faz parte do tratamento, a atividade física regular. E, em relação à dieta também, a dieta tem que ser uma dieta balanceada. E uma dieta voltada para a prevenção dos fatores de risco vasculares, né? Mais legumes, mais verduras. Sabe que hoje é o... Verduras, né, poliinsaturadas, né? Eu estava ouvindo de uma pesquisa que foi feita recentemente agora nos Estados Unidos. Recentemente agora é ótimo, né? Nos Estados Unidos, comprovando a eficácia de a ingestão diária de legumes e verduras na prevenção e tratamento forte aí da questão da hipertensão arterial, essa coisa toda, né? Já que a hipertensão é um dos fatores... A gente tem muita interferência naquilo que a gente come, né? Assim, a despeito dos modismos nutricionais, porque vira e mexe, tem essas... Ah, porque isso agora é bom... É, exato. Acho que é uma alimentação balanceada, né? Não, mas é claro. E no idoso, especialmente, uma alimentação, porque o idoso, ele não tem um padrão de alimentação que ele possa fazer poucas refeições diárias. Então, precisa de uma distribuição alimentar ao longo do dia, né? Que mantenha um aporte calórico, porque isso é muito importante. Como o idoso tem dificuldade de engolir, também não vai comer uma refeição muito volumosa, né? Então, ele precisa de uma supervisão de refeições frequentes, balanceadas, né? Legumes, verduras, frutos, né? Tudo aquilo que a vovó sempre disse que fazia bem para a saúde, né? Se a vovó recomendava, pode acreditar que é bom para comer nos tempos atuais. É isso aí, queridos. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, vou para o intervalo e a gente volta para considerações finais. Deixa eu ver se eu deixei de fazer alguma pergunta ainda aqui do pessoal. Vamos para o intervalo. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais, mais paz! Mais, mais paz! Obrigado.